A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... Uma isquinha de CMC AÍ 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 E é abusada ainda Que ela soltou Foi na isca de novo Rapaz Pensa Tá Topou Levou Traíra Traíra? Levou Minha Mr. Charles Eu comprei o Mr. Charles Bagunça Bagunça não Ainda te salvei Porque tinha uma aranha aí dentro Eu ainda te salvei Porque tem uma aranha aí dentro Tinha Matei Vai tomar banho Eita Ai Eu peguei na barriga ainda Pelo lombo Olha aí ó Tamanho da saicanga Ai Jesus do céu O bicho chegou Ai Tadinho Pra morder uma grama Chega gente Eu não to aguentando mais esse frio não Deu por hoje Vamos ficando por aqui Com essa tentativa de pescaria de palometa Que deu mais ações de saicanga Tá? Não esqueçam de se inscrever De curtir E de comentar Sempre Fiquem bem Até